Uou, 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 puta nunca vai, tem ficha não foda Lá tem esse cara, o mundo é velho que eu, puto nunca vai, tem ficha eu foda Lá tem esse cara, o mundo é velho que vem Uou, 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 sei que é hora que vem, é hora que vai Fica ali em 3, 2, 1 Se vim se é dizer trote, só que eu vou te falar Se é dizer trote, hoje eu só vim te destronar Então vim pra te matar, hoje eu vou fazer ruim Eu vim pra destronar e também pra destruir Não é detonar, hobby, só que vim para matar E agora cê sabe que agora a rima não cai Ele é detonar, hobby, só que não é da antiga Você só rima se for a via wi-fi Não é via wi-fi, não tá nem conectado Em me sentença atualiza, tô na frente Vai tomar estrago porque não tá preparado Pra tempo não tem desculpa Não é detonar, hobby, amanhã vai ser minha dupla É isso, então cê tá ligado Tô na pista, mas te mato na corrida da vida Eu sou vigarista, não sou tique, cê não tem tique Medicação, cê perdeu e agora eu vou jogar a tampa no cachorro Só que não, só as rima agora não é vã gloriosa Tá me rimando, é só rima horrorosa Falando de dica e vigarista, essa é horrorosa Você tá correndo e eu sou a perna, ela é pichamosa Só que foi, só que foi, só que não falo de foi Porque cê não fala agora, por isso cê vai embora Só que eu percebo camarada que não desenrola Ainda vai chegar esse mês, eu vou chamar de rosa Você não conseguiu rimar, por isso que agora Quando rima pra mim, tá no escombro Você falou de corrida, você é só um homem Não corre atrás da metade, só corre atrás do povo Acabou no pódio, deve ser pelo ódio Me discute, é porque na antiga eu não tinha pra constar Então hoje eu tenho a sagacidade pra tá no pódio É que eu tive iniciativa pra ir buscar Só que agora cê falou que vai buscar O pódio realmente, você disse que tá lá Então vamos fazer assim, esse é verdadeiro Tem gente que tá no pódio, mas só chegou em terceiro Mas tá lá do mesmo jeito Pra quem dá valor pra conquista, sabe que é conceito Então cê sabe que é verdade, mano, não tá gênio Mesmo que sem terceiro, se tá lá, cê tem o prêmio Palavos, 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 palavos pra esse rinaldo Caralho Ele fica, direto pra votação, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do MV Diferentemente Antes Pra confirmar, MV Antes Acho que é um pouco mais MV, certo? Pela plateia, MV, jurados em 3, 2, 1 Dois jurados antes Plateia, MV Antes, primeiro round, quem terminou? Volta Quem terminou? Volta MV volta naquele vídeo Solta 24 Rapaziada, bota a mão pra cima, no máximo de respeito Geral, bota a mão pra cima Passa na vibe daquele jeitão Vítica, vamo, vítica Vítica, vítica Vítica, vítica 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 Melha negros é o amor da mãe que criou quando o pai sumir Vítica 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 Você percebe que eu vou explicar Me chama de rote por cima da base Minha vida te busca em qualquer lugar Tem mais de outros que eu voto Sabe na batalha fazer uma revolta Aí eu sempre foto Esse vídeo é bem, mas não é que volta Eu tô com uma revolta Vamos fazer uma rima que a gente não descompeta Como se fosse numa foto, não vai contar tua foto Batalha não é roleta É, batalha não é roleta Agora você veio acelerar Só que a nossa diferença é Sabe que agora na rua você vai tomar Vou ter que fazer assim Sabe que agora quem diria Esse aqui que vira bem Só que você sempre foi ruim O pão da minha mano Agora que eu falo Você sabe agora que é que eu tô calmo Você quis ir mais rápido Sabe que agora esse aqui é o calmo Sabe que eu falo Pra você não paro Você tem que entender Que eu nunca errei o mal Olha a sua derrota Seu otário tá no meu semblante Eu gosto mesmo da adrenalina Passei assim Deu deitar na curva da puta grande Você não entendeu? É a adrenalina que corre aqui nesse sangue Você não aguenta Tô tipo cimenta Agora esquenta nesse pang-pang É você falou que a minha derrota tá no seu semblante Sabe que agora se comprometeu Minha derrota tá no seu semblante Entendeu? Minha vitória tá no meu Mano Tem que entender que você nunca vai conseguir pegar Falou da puta grande Essa é a curva que você não vai realizar Essa curva já viu Você é infeliz Você não tem de raiz Eu percebo o segredo O teu olho Essa tem que ter tido Com o frigo O outro O que tá comendo Você entendeu que é bem diferente Só que aqui você não tem inteligência Não tô rimando Sem o sapiente Olha no meu olhar Que ele é da penistência Olha no olhar Que é da penistência Sabe que agora Esse aqui tá de terno Você não é o cavaleiro Que vai conseguir puxar Minha alma pro inferno Falou muita coisa mano Sabe que agora Esse aqui alucina Falou que eu tô com medo Do seu olhar E foi você que conseguiu Errar a rima Desde que eu nasci Eu me sinto iluminado Aonde eu fiz Eu sei que o jogo Vai ser bem pegado Não vou te puxar pro inferno Pois não sou cruel Sou um anjo Eu tô acanjo Eu vou te levar lá pro céu Pode me levar pro céu Sabe que agora é assim Sabe que quando você rima O ante vai causar seu fim Ele falou uma coisa Por isso não alucina Ele quis ir lá pro céu Mas o ante fez o inferno de rima Pela plateia Terceiro round certo Jurados em 3, 2, 1 Um pra cada Pera aí Terceiro então Pai barulho Quem quer ver o terceiro round Pera aí Pera aí Pemcis Antes começa Solta o beat Aí ó Antes de soltar o beat Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Só queria uma salva de palmas Que esse último beat Que tocou agora Foi o mano que fez Então uma salva de palmas Pra o mano Pra o meu prato Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai satanã Eu vou esclarecer Robô da net Pedir pra não falar isso Não viu mano Muito bem Vamos pra cima Gera Pera aí Pera aí Pera aí Se tu ama essa cultura Vou meu homem Essa cultura Grita em Ripé Ripé Se tu ama essa cultura Vou meu homem Essa cultura Grita em Ripé 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 É no tempo desse beat Que eu vou pra encaixar Quando eu tô fazendo a rima É pra impactar Vamos fazer assim Hoje cê bate é com um ante Esse aqui é o speed flow Preparado, comprado e retalante É vertente Pra mim é indiferente Você pode fazer do que você quiser Me manda na minha frente Tô falando do speed flow Eu pensei por quando eu vou explicar Mas se você tivesse beat Então você seria o primeiro em você copiar Eu não preciso copiar Cê sabe que eu faz isso antigamente Tô pra ver que você tá perdido Você tá muito prepotente Não preciso copiar Porque cê sabe isso aqui é oficial Essa é a nossa diferença Em quem eu acolto E quem estima é original Quando que eu te copiei Quando que eu gaguejei de uma batalha Então me fala se eu cometo falha Se não drill mano você é da migalha Então agora você já me explica Você vai ser do mano que cê é moleque Ele cê tem que somar surra Quando é drill E cê tem que ele grita Coloca o bumboeco Eu te ganhei Levantes nessa batalha Deu pra ver que você é um moleque Realmente eu gosto de rimar Quando o bicho é tipo bebe Ele falou com o do gaguejão Agora deu pra ver que ele tá perdido Eu fiz você gaguejar nessa batalha Em dois anos em seguida Agora me fala Cadê a relevância Isso daqui é uma batalha Sua atitude tá sendo aqui de uma criança Gaguejei das vezes Sabe não arruma Uma gaguejada que eu dou é melhor que bastante Que é porra nenhuma Eu me falo aqui é relevante Deu pra ver que é irrelevante Você tá rimando Deu pra ver que minha rima é de imudante É irrelevante Deu pra ver que eu vim te matar Minha rima é irrelevante Porque você falou em um monte só Pra eu refutar É o seu papel como MC Se você não pudesse fazer isso E eu ia perguntar pra você O que você hoje estaria mesmo fazendo aqui Isso é o que dá pra acontecer Vai também no meu camarão Como agora na Netflix Você pode falar do que eu tô fazendo Com o ataque Com o que eu mando um ataque Você nunca manda a resposta Ele falou que manda um ataque Ele quis até acelerar Eu já falei que quando acelerar A curva nela ele vai tombar Deu pra ver que você acelerou Mano agora esse aqui é o inimigo Esse aqui é o MB Quando ele não consegue rimar Fica perdido A 180 por hora Nós não tá brincando Falei duas vezes Sobre a rima e você ainda tá moscando Você tá brincando muito Você viu que deu pra roxo A curva não é rotatória O seu circuito já acabou Aí 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 Barulho pro terceiro O AD Merece mais Merece mais Barulho pro terceiro O AD Diretão pra votação Barulho pra quem gosta das imas do MV Diferentemente ANTE Pra confirmar MV ANTE Pela plateia um pouco mais MV Certo? Computado, computado Jurados em 3, 2, 1 MV para a próxima fase A salva de pausa Vai mandar o ANTE EMC Vem